Seja bem vindo ao canal Quinta Marcha. Meu nome é Walter Júnior e hoje eu vou falar sobre a história da carroceria Grasse. É o Quinta Marcha ajudando a preservar a história da indústria automotiva brasileira. Ajude você também compartilhando esse vídeo. Roda a vinheta! A CIDADE NO BRASIL Antes da indústria automobilística se instalar no Brasil, seja com o Ford T em 1919, produzido em São Paulo, feito em regime de CKD, em setembro de 1956, com o início da fabricação em uma série do Home Z pelas indústrias Home SA ou com a perua DKV Universal fabricada pela VMAG a partir de novembro de 1956, uma empresa foi pioneira na montagem e manutenção de carrocerias para veículos comerciais e de passageiros. O ponto de partida foi a Itália, onde Luigi Grassi ou Luiz Grassi era pintor de carruagens e foi convidado em 1889 a vir para o Brasil com seu irmão Fortunato Grassi para trabalharem como pintores para os barões do café em suas suntuosas casas. Em 1904, eles partiram para o seu próprio negócio, a indústria de carros e automóveis Grassi e Irmão, ou simplesmente carrocerias Grassi, para a construção e reparação de carruagens de tração animal, em uma área de apenas 200 metros quadrados, no centro da cidade de São Paulo, Rio, utilizando ferramentas simples como forja, pigorna e máquinas de furar. Em 1907, os irmãos montaram em sua oficina o primeiro automóvel Fiat que chegou ao Brasil, tornando-se os pioneiros da indústria automobilística brasileira. Em 1909, a Grassi iniciou a construção de furgões de entregas e passaram a ser representantes no Brasil dos automóveis italianos da marca Ítala, deixando em seguida de importá-los completos, para fabricar no país as suas carrocerias, utilizando madeiras locais para estrutura e oleado, couro e vime para os revestimentos. Aqui no Brasil, o primeiro ônibus coletivo começou a circular em 1817, no Rio de Janeiro, fazendo o percurso da Praça XV para a Quinta da Boa Vista e outra linha da Praça XV para a Fazenda Santa Cruz. Durante o reinado de Dom João VI, o sargento-mor da guarda-real, Sebastião Fábregas de Suriguê, ganhou o direito de explorar essas duas linhas de transporte de passageiros. A diligência tinha quatro rodas e era puxada por quatro cavalos ou mulas. Quase cem anos depois, em 1911, a Grassi construiu seu primeiro ônibus, montado sobre chassi francês de John Bouton, por encomenda da hospedaria dos imigrantes. Essa atividade só começou a ter ênfase a partir de 1923, com a fabricação das primeiras jardineiras, as Mamãe Me Leva, como ficaram conhecidas as carrocerias abertas de madeira, com três bancos transversais, semelhantes às dos bondes da época, que a empresa passou a fornecer em grande quantidade para o nascente transporte público das principais cidades brasileiras. Abandonada a fabricação de veículos de tração animal em 1920, e no ano seguinte mudando-se para amplas instalações, ainda no centro da cidade de São Paulo, com o tempo, a Grassi passou a fabricar modelos maiores, com quatro ou cinco fileiras de bancos. Também fornecia carrocerias para outras marcas de automóveis, preferencialmente italianas, mas também, com frequência cada vez maior, para os Ford T, que a partir de 1919 passaram a ser montados no país. Em 1923, a Grassi participou da primeira exposição de automóveis realizada no Brasil, no Palácio das Indústrias, em São Paulo, mostrando um luxuoso lancho com carroceria de sua construção. No final da década de 1920, a Grassi lançou seus primeiros ônibus urbanos fechados, substituindo as jardineiras fabricadas até então, e construiu os primeiros ônibus rodoviários brasileiros, sempre com carrocerias de madeira e teto coberto de linoleo. Em 1929, a Grassi se tornou fornecedora regular da linha de montagem da Chevrolet, inaugurada em 1925, produzindo em série cabines e carrocerias de caminhão, ao ritmo médio de 80 conjuntos por dia, sendo a primeira experiência de integração horizontal da indústria automotiva brasileira. A década de 1930 foi determinante para o crescimento da empresa. Assumindo como atividade principal o fornecimento de carrocerias de ônibus, a Grassi manteve-se atenta à evolução da indústria automobilística mundial, respondendo com competência e criatividade as demandas apresentadas pelo crescente mercado dos transportes coletivos de passageiros. Em 1932, foi dela a primeira exportação brasileira de ônibus. Se até aí a maior parte de seu trabalho era efetuado sobre caminhões Ford e Chevrolet, nos anos 30 passou a ser cada vez mais comum o encarroçamento de chassis pesados europeus, especialmente projetados para o transporte de passageiros. Assim, entre 1933 e 1950, a Grassi equipou toda a ordem de equipamentos importados para uso urbano ou rodoviário, sendo, na prática, o único fabricante nacional tecnicamente capacitado a fazê-lo. Foram muitas e famosas suas criações no período. A empresa, como era comum na época, não nomeava seus modelos. Contudo, os mesmos quase sempre recebiam apelidos populares, explorando as características mais marcantes do veículo. Dentre seus projetos estava a carroceria rodoviária de dois níveis, de 1934, construída sobre o chassis inglês Tornicroft, logo chamado King Kong por suas dimensões, utilizada nas ligações São Paulo-Santos e Rio-Petrópolis. Também, seu primeiro modelo com cabine avançada, o urbano sobre chassi Volvo, do mesmo ano, apelidado Sinfonia Inacabada, como referência à alongada dianteira da carroceria. E os populares Camões, de 1947, sobre chassis ingleses AEC, aqui vendidos sob a marca Aclo, com meia cabine sobre o motor, seguindo o estilo britânico, os mais conhecidos ônibus urbanos do Rio de Janeiro, então capital federal, até o advento da indústria automobilística nacional, dez anos mais tarde. No começo dos anos 50, a Graça firmemente se estabeleceu como o mais importante fabricante brasileiro de carrocerias. Depois de, mais uma vez, transferir e ampliar suas instalações industriais, mudando-se para fora do centro de São Paulo, em uma área espaçosa e bem equipada, abandonou definitivamente o uso da madeira, substituindo-a por estruturas metálicas, dando início à aplicação de chapas de alumínio no revestimento externo de seus ônibus. Estilo e soluções construtivas eram continuamente aprimorados, em busca da funcionalidade e sem concessões aos modismos. Assim, se as janelas de guilhotina foram definitivamente abandonadas, substituídas por vidros de correr, os parabrisas panorâmicos, as colunas inclinadas e o estilo futurista do meio da década não permaneceriam por muito tempo em linha, em nome da facilidade de construção e da redução dos custos de manutenção. A Grácia apresentava produção diversificada e de qualidade, inclusive atendendo a encomendas especiais, tais como os papafilas e os carros fúnebres fornecidos para a Prefeitura de São Paulo. Em 1955, chegou a lançar uma carroceria para os recém-nacionalizados Jeep Willys, transformando-os em pequenas caminhonetes. Com o chassi alongado em 75 cm, estrutura de madeira cabreúva e revestimento de chapas de aço, tinha seis lugares, pneu reserva sob o piso e assento traseiro rebatível, aumentando o compartimento de carga. Em 1958, a Grácia apresentou uma série de produtos com linhas compactas, funcionalmente modernas e equilibradas. Ainda reencarroçava chassis usados e importados, dentre eles os famosos GM-Coach, porém já trabalhava majoritariamente com veículos nacionais, como os Mercedes-Benz L312 e LP321, populares como lotações, e os chassis de caminhão Ford Chevrolet a gasolina, apresentando o sertanejo, com capô e semicabine para o transporte urbano e intermunicipal. Ainda em 1958, a Grácia apresentou o protótipo do primeiro trolebus de fabricação nacional, desenvolvido desde 1956 em conjunto com Avilares, e mostrado no dia 6 de maio ao então presidente da república no Rio de Janeiro. Fabricado sob licença da americana Marmon Harrington, tinha 85% de componentes nacionais e apenas os eixos, sistema de direção e freios pneumáticos importados dos Estados Unidos. A carroceria integral foi construída pela Grácia, enquanto os comandos e motor de tração foram produzidos pela Vilares e sua subsidiária Atlas. Tinha 14 metros de comprimento, três portas e capacidade para 114 passageiros. Em 1962, as carrocerias tiveram seu estilo mudado com linhas mais suaves, parabrisas dianteiros levemente curvos, quatro faróis e linha da cintura revestida de painéis polidos e frisados. Em 1964, em comemoração ao aniversário de 60 anos da Grácia, ela lançou o ônibus rodoviário Argonauta, uma versão de estrada do modelo urbano que vinha com colunas inclinadas. No quarto salão do automóvel, no final de 1964, a Grácia apresentou um ônibus rodoviário sob chassi Fenemé, com capacidade para 40 passageiros, poltronas reclináveis e bagageiros sob o piso e também sua linha de ônibus urbanos com colunas inclinadas e alguns retoques estéticos. Ainda em 1964, a Grácia forneceu para a Polícia Militar do Estado de São Paulo quatro carros blindados para controle de tumultos urbanos, chamados de TATU, tecnicamente denominados VDT, Veículo de Dispersão de Tumultos, montados sobre chassi International e equipados com canhão d'água, ar-condicionado e pneus à prova de bala. A partir do final de 1964, a concorrência começou a se sobressair frente aos produtos da Grácia e, juntamente com a falta de modernização administrativa, a empresa entrou em declínio, apesar de seu passado de tradição e qualidade. Em 1965, a Grácia transferiu seu controle acionário para o grupo Walter Godoy. Surgiram, então, planos ambiciosos e novos projetos. Ainda em 1965, a Grácia apresentou um ônibus rodoviário-presidente baseado no Argonauta. Em 1966, no quinto salão do automóvel, a empresa mostrou o novo ônibus urbano Governador, além de mais um ônibus rodoviário com acabamento luxuoso, desta vez sobre chassi Scania, com as cores do Expresso Brasileiro. Em 1968, no sexto salão do automóvel, foram lançados o ônibus rodoviário presidencial preparado para plataformas com motor traseiro e o ônibus urbano panorâmico com parabrisas intercambiáveis, duas janelas de emergência, linhas retas e teto plano, acompanhando a moda da época. Porém, o modelo não teve produção em série. Em 1969, a Grácia mudou de controle novamente, passando a ser gerida pela Itatiaia, a mais antiga concessionária Mercedes-Benz de São Paulo. Porém, o setor estava em meio a uma grande crise nesse período, exigindo mudanças severas nas estruturas de gestão, além de instalações industriais modernizadas. Em função do autoinvestimento para o reposicionamento da empresa no mercado, embora fosse o sexto maior fabricante nacional em 1967, o quinto em 1968 e o terceiro em 1969, ainda que isso significasse apenas 10% do total, a Itatiaia decidiu encerrar as atividades da Grácia no final de 1970, colocando as instalações da empresa à venda. Esse foi o ponto final da mais antiga indústria de veículos do país, pioneira na história da indústria automotiva brasileira. Obrigado. A CIDADE NO BRASIL desgrace. Compartilhe o vídeo, não deixe de se inscrever no canal, deixar seu comentário e acompanhar as nossas redes sociais. Na semana que vem eu volto com uma nova história. Até lá!